Isso aqui é Vinicius o Baixinho, rapaz! O repertório pra você tomar cachaça! Atualizei, viu? Eu me quero! Ô, Baixinho! Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Bebeijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Bebeijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé E o resto é só fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mer E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só Joga pra cima, cima, bora, bora Só preciso de dinheiro O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras Eu vou provar Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes tão bem Que até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade E me ama de verdade O que você me ama de verdade Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar Que até chego a imaginar Que até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade E me diz também Que história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá amor Me prende em você Então vem cá fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá amor Me prende em você Então vem cá fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Tem vinho gravações 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 actúm Sea Terministruity Que a gente fala de sentimento, rapaz Nossa história também Tem o lado bom do amor Só nos julga quem É perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz O que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o destino que juntou O amor, você e eu aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu, é seu também Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Empurrando qualidade É meu, meu, é seu também Amor Só quem ama é capaz É meu, meu, é seu também O que a gente passou O que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei ninguém escolhe Eu sei que ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o destino que juntou O amor, o amor, o amor O amor, você e eu aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu, é seu também Já passou das doze Você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono Pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto Eu estou O sono Me pegou De repente Você Do meu lado Te beijei Te abracei Me senti Tão feliz Com você Mais um barulho Ouvi E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome Pelo seu nome eu chamei Pelo seu nome eu chamei E logo me desisterei Saí correndo Te procurando Então chorei por perceber Que foi só um sonho meu Vem vinho gravações Vem vinho gravações Vem vinho gravações Empurrando qualidade Já passou das doze Você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono Pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto Eu estou O sono Me pegou De repente Você Do meu lado Te beijei Te abracei Me senti Tão feliz Com você Mais um barulho Ouvi E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei E logo me desesperei Saí correndo Te procurando Então chorei Por perceber Que foi só um sonho meu E por perceber E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei Pelo seu nome eu chamei E logo me desesperei Saí correndo Te procurando Então chorei E por perceber Que foi só um sonho meu E quando acordei Eu não te encontrei Eu não te encontrei Morar em silêncio Como vou saber Que sente Que sente Minha falta Ouvi dizer Eu não te encontrei A minha voz Que sentiu Que sentiu meu cheiro Nos lençóis Abraçado Engraçado no seu travesseiro, a saudade apertando o peito Pevinho Grava Zóis, Pevinho Grava Zóis, empurrando qualidade Se você chorar em silêncio, como vou saber Que sente minha falta, ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua pússola pronta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra eu não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro Tô sabendo Que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando A saudade apertando no peito A saudade Que ando ouvindo a minha voz Obrigado.